Pioneiro na informação, ligando o campo à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 9 de agosto Levando para vocês os seguintes destaques Prefeito condenado por uso irregular de verba do INCRE Exportações de Mato Grosso do Sul atingem 3 bilhões de dólares esse ano Colheita do milho confirma safra recorde aqui no estado Exportações de carne e de frango cresceram quase 6% até julho O IBGE prevê alta de 5% na produção de alimentos em 2019 Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio Fone 3410-5400 Naviraí, Rua Brasil 1110 Fone 3461-2096 Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 3438-1360 E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Sexta-feira, ensolarada e com poucas nuvens em Dourados e região Temperatura em elevação com máxima de 32 graus E depois de 22 dias de estiagem, inesperadamente choveu na tarde de anteontem em Dourados Nenhum instituto de meteorologia previa pancada de chuva na cidade ou na região nessa quarta-feira Mas o tempo formou depois das 15 horas e a chuva veio Melhorando a qualidade do ar e baixando a poeira e o pico-mã Resultado de queimadas Na estação agrometeorológica da Embrapa foram registrados 6 milímetros E na tarde de ontem voltou a garoar em Dourados O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores E agora está produzindo leite sem lactose Também oferecendo queixo tipo frescal, uma delícia São as novidades em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Laticínios Cambi, 3424-1213 O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 144,00 pela rouba do boi goido com 30 dias para o pagamento No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, R$ 145,00 à vista Vaca gorda a R$ 134,00 no Friboi a prazo E também no Brasil Global à vista Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 28,00 E a de soja a R$ 71,00 Informou a GD Corretora O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,92 para a venda O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a comida Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Ao contrário de diversas notícias informando que o Brasil é o maior consumidor de defensiva agrícola Um recente estudo feito pela Unesp de Botucatu Baseado em dados da FAO A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação Mostrou que, na comparação entre dólar investido em defensiva agrícola e tonelada de alimento produzido O Japão é líder no valor de 95,40 dólares por tonelada de alimento produzido Ficando o Brasil na 13ª posição com um gasto de apenas 8,10 dólares por tonelada Esses dados jogam por terra a narrativa de que o Brasil é o maior consumidor de defensivos agrícolas do planeta Afirmou Mário von Zubben, diretor executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal, Andef Em palestra proferida para jornalistas organizada pela BAG, Associação Brasileira do Agronegócio O Tribunal de Contas da União condenou o prefeito de Nova Alvorada do Sul, Arley Silva Barbosa Em processo que apura a aplicação irregular de recursos repassados pelo INCRA Ele teve contas julgadas irregulares e terá de pagar R$ 1,093,000 Instaurado pela Superintendência Regional do INCRA em Mato Grosso do Sul O processo de tomada de preços de contas especial se referiu a convênio para recuperação e conservação de áreas de preservação permanente e reserva legal e práticas tecnológicas para a recuperação do solo dos assentamentos Pana, Bebedouro e Sucesso O vínculo foi firmado em 2009, durante o segundo mandato de Barbosa à frente de Nova Alvorada do Sul, com repasse de R$ 459,000 Em acordo, publicado na edição de anteontem do Diário Oficial da União A primeira Câmara do TCU determinou a devolução do valor contratado com o INCRA atualizado e acrescido de juros, além de pagamento de crédito de R$ 233,000 O Tribunal ainda aplicou um multo de R$ 400,000 que devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional O acordo fixou prazo de 15 dias para comprovar esse pagamento dos valores e autorizou cobrança judicial da dívida caso as notificações não sejam atendidas O Arlei Barbosa cumpriu dois mandatos até 2012 e voltou para a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul em 2017 O prefeito disse que vai se posicionar somente após analisar a decisão do TCU O resultado acumulado nas exportações de Mato Grosso do Sul nos meses de janeiro a julho deste ano é de R$ 3,8 bilhões, puxado pelo crescimento nas vendas externas de celulose, milho e carne bovina Foi o que apontou o levantamento elaborado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar O superávit da balança comercial, que é a diferença entre as exportações e importações no acumulado de janeiro a julho é de R$ 1,7 bilhão e milhões de dólares Esses resultados foram obtidos com aumento de 12,4% das exportações de celulose crescimento de 31,7% nas exportações de carne bovina e alta de 201% no milho em grão em relação ao mesmo período de 2018 além do ferro-guza e ferro-ligas com aumento nas vendas externas de 92,7% A ponte de madeira sobre a vazante do Rio Negro na rodovia MS-228 entre o Porto da Manga e a Curva do Leque em Corumbá foi interditada pela GESU pelo prazo de 5 dias para serviços de reforma, reparos e recuperação de sua estrutura A rodovia é conhecida como a Estrada Parque e a ponte de 76 metros interligam a região pantaneira da Inhecolândia A interrupção do tráfego na região se deve prolongar até o final desta semana A combinação do aumento da área plantada, 5,7% com a melhora da produtividade, 88 sacas por hectare deve resultar na colheita de 10.127.000 toneladas de milho na safra 2019 em Mato Grosso do Sul volume recorde na história do agronegócio estadual Os dados são da Associação dos Produtores de Soja do Estado APRO Soja MS Com esses números, Mato Grosso do Sul se consolida como grande produtor nacional de milho com produtividade média e remuneração adequada ao produtor citou o secretário Jaime Verruck As exportações brasileiras de carne de frango cresceram 5,8% de janeiro a julho de 2019 na comparação com o começo do período do ano passado informou ontem a associação que representa as exportadoras do setor a ABPA No ano, foram vendidas ao exterior 2.430.000 toneladas Com esse desempenho, a receita do setor acumula alta de 10,8% em 2019 com faturamento de 4 bilhões e 70 milhões de dólares O principal destino das exportações da carne de frango, a China que passa por uma crise de peste suína africana e busca outras carnes para equilibrar a oferta para os consumidores do país importou, em julho, 52.700 toneladas volume 15% superior ao embarcado no mesmo período do ano passado O México, maior importador nas Américas foi destino de 14 mil toneladas, alta de 3% em relação ao ano passado A produção de alimentos no Brasil deverá atingir 239.700.000 toneladas em 2019 representando um recorde de acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE divulgado ontem O crescimento deverá ser de 5,8% na comparação com 2018 O resultado deverá ser impulsionado pela safra recorde de milha no país 98.700.000 toneladas esse ano e também pela produção de soja 113 milhões de toneladas que é o principal produto do agronegócio brasileiro Alimentos básicos do brasileiro o arroz e feijão vivem momentos distintos nesse ano Enquanto a produção de arroz caiu 12,7% com produção estimada em 10.250.000 toneladas as três safras de feijão deverão produzir cerca de 3 milhões de toneladas estabilidade em relação a 2018 O primeiro semestre de 2019 mostrou-se muito mais lucrativo ao produtor de tomate se comparado a 2018 Apesar dos preços baixos no início de janeiro ocasionados pelo calor intenso que elevou a produção as cotações tiveram um aumento gradual e expressivo no decorrer dos meses seguintes Em abril, por exemplo a caixa do tomate salada 2A ficou em média a R$ 82,00 valor 93% superior ao do mesmo mês do ano passado Assim, a região de Itapeva, em São Paulo que fechou o mês de janeiro no vermelho conseguiu finalizar sua safra com 30% de lucro médio positivo Nesse início do segundo semestre o resultado não vem sendo diferente Em julho, os preços do tomate salada fecharam a média de quase R$ 55,00 a caixa ou 50% acima das estimativas de custo de produção E nos primeiros dias de agosto os valores também vêm se mantendo em patamares superiores aos custos Isso se deve à redução da oferta causada pela diminuição das áreas cultivadas associadas às menores produtividades em todas as safras do tomate A Comissão Nacional de Aquicultura da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA se reuniu para debater os ajustes finais no Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura A iniciativa liderada pela CNA vai levantar os principais problemas dessa atividade envolvendo peixe, camarão, moluscos, ostras e mexilhões e apresentará ao Governo Federal propostas de ações de curto, médio e longo prazo para o crescimento da cadeia da aquicultura no Brasil Desafio Ranger Se você comparar, você vai levar Só ela tem capacidade de imersão de 800mm Só ela tem 7 airbags Sistema anticapotamento Diferencial traseiro blocante Só ela tem 5 anos de garantia Ranger XLT Diesel 4x4 Automática Completona A partir de 145.490 à vista na venda direta É Diesel 4x4 Automática Completona Compare, comprove e escolha a sua Na Ford Via Sul No trânsito desse sentido à vida O nosso convidado na sala de visita traz pra você boas informações CPI do BNDES ouviu o sócio do frigorífico Bertin A CPI do BNDES ouviu o empresário Silmar Roberto Bertin que é sócio do frigorífico Bertin A empresa foi comprada pela JBS em uma transação que envolveu empréstimos feitos junto ao BNDES Os deputados da CPI estão investigando se houve fraudes praticadas pelas empresas envolvidas nessa transação que podem ter gerado prejuízos aos cofres públicos Durante o depoimento, Silmar Bertin disse que nas transações da empresa com o banco durante os governos do PSDB e do PT nunca houve influência política e nem negociações escusas Todo o processo nosso sempre foi tecnicamente colocado pra equipe do BNDES sempre foi discutida e nunca teve propina, nunca teve pressão nenhuma de a gente pagar alguma coisa pra eles O deputado Marcelo Matos, do PDT do Rio de Janeiro está convencido de que o grupo Bertin adotou práticas condenáveis nas negociações com o BNDES e com a JBS Na verdade, ninguém é inocente nessa questão Quer dizer, empresários importantes que de repente se perderam e causando inclusive prejuízo ao povo brasileiro as perdas de empregos e ao mesmo tempo deixando esse rastro aí de irresponsabilidade ou de responsabilidade que estão sendo processados É lamentar muito O deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo acredita que o BNDES foi usado para financiar campanhas políticas Ele disse que as provas e indícios de crimes cometidos junto ao banco serão encaminhados para o Ministério Público Nosso objetivo, é claro, não é julgar ninguém até porque a CPI não julga ela investiga a presença de indícios de irregularidades, de crimes de problemas que aconteceram nesse processo e é claro que a partir daí o Ministério Público que é o desaguador natural dessas informações que nós vamos ter entregaremos para que eles possam fazer a investigação mais aprofundada e evidentemente condenar os envolvidos nessa grande trama que nós estamos vendo aí que aconteceu no BNDES A CPI volta a se reunir no dia 13 deste mês para ouvir Dário Messer que foi preso pela Operação Lava Jato recentemente e é chamado de doleiro dos doleiros da Rádio Câmara de Brasília Marcelo Westfalen Tudo que se planta dá Nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sêmenes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E dessa forma se encerramos o Grande FM Rural de hoje agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região